Ah, os aquarianos, os aquarianos, tão cheios de personalidade, tão livres, cheios de novidades, são seres únicos, e únicos mesmo. Essa aquariana que vem hoje falar sobre o seu signo, ela é realmente única, ela é única na minha vida, porque ela é a voz que cantou todas as trilhas sonoras da minha vida, desde criancinha até os meus dias de hoje, sabe? Uma pessoa especial na minha história, que eu fico até feliz de partilhar um pouquinho desse aquário, porque já que eu tenho Lu em aquário, então eu posso dizer que eu também tenho um negócio de aquariana e que eu consigo entender os sentimentos dessa mulher. Que adentre ao recinto do Zodíaco, ela, Alessandra Lealima, mais conhecida por Sandy. Ah, tu sei explicar antes porque que eu chamo ela de Alessandra? Porque um dia alguém inventou na Wikipedia que o nome dela não era Sandy, era Alessandra. E ela, como gênia que é e única, bem aquariana, foi lá e colocou na bio do Instagram dela, sabe? No perfil. Ela escreveu Alessandra Lealima, ou seja, ela zoou quem tentou zoar. Porque, meu amor, ah, quando alguém pensa em vir, ela já foi e voltou 19 vezes. Ela é maravilhosa demais. E no meu telefone, ela se chama, na verdade, Sandríssima. Então cadê? Cadê Sandríssima? Vou ligar pra ela. Oi! Oi, Alessanque! Alessandre? Não, agora é Alessanque, que a gente só te chama agora de Alessanque. Daqui a pouco o Brasil vai achar realmente que eu chamo Alessandra. No nosso mundo, você chama, amiga. Eu chamo, eu chamo. Onde você vai, lindeza? Toda iluminada, botou uma luz. Nada, meu bem. Eu vim só falar com você. Peguei essa luzinha aqui, ó. Ah, ela é muito sinistra. Ó, essa mulher me dá aula de luz. Inclusive, você ia ficar orgulhosa de mim. Fui fazer uma campanha esses dias. Aí eu olhei e falei, você pode colocar uma luz mais daqui, uma luz mais daqui. Eu me senti muito você, porque ela me dá aula de como me iluminar e ficar bonita. Muito obrigada. Tô abrindo inscrições, tá, pessoal? Puxa, o workshop da iluminação. Vem cá, meu aquário. O que você tem de aquário nessa vida? Ai, minha filha, eu me identifico tanto com o meu signo. Com a qual eu não me identifico tanto, esse negócio de ser muito ligado é a tecnologia. Eu não sou muito tecnológica, não. Me considero uma pessoa um pouco mais analógica. Assim, óbvio que eu agradeço todos os dias por tudo que a tecnologia nos traz nos dias de hoje. Porque a gente se beneficia muito dela. Não sou, assim, aquela pessoa que entende tudo de computador, que... Aqui tem um negócio que é muito legal, que é o de 0 a 5. O que você se considera de aquário nesses aspectos? Por exemplo, sou diferentona mesmo, nem ligo. Você se acha diferentona? É, eu me acho meio diferentona. Eu me acho um pouco louca. Eu fico falando na minha análise, assim, eu sou normal? Porque todo mundo, eu acho que todo mundo é um pouco louco. Mas será que eu sou um pouco passada do ponto? Eu gosto desse lado, assim, meio arrojatinho do aquariano, sabe? Então vamos botar 4, hein? Tá bom. 4. Eu gosto de novidade. Rotina é meio chato. Gosto de novidade. Acho rotina meio chato. Eu não seria capaz de ficar atrás de uma mesa de escritório, por exemplo, fazendo a mesma coisa todos os dias. Acho muito chato. Só que o meu ascendente é touro, minha filha. Então eu gosto de estabilidade. Claro. Eu preciso controlar as situações. Eu preciso prever essas mudanças. Tipo, meio que ter tudo sob controle. Então gosto, sim. Sou atraída por novos desafios. Mas eu também tenho um pezinho lá no touro que me segura, que me faz ponderar antes de cada decisão. Não me faz tão impulsiva, entendeu? Graças a Deus eu tenho um touro que é terra, que me equilibra um pouquinho. 4 também. 4. Sou teimoso, mas sou legal. 5. Cara, aquário com touro? Não dá. Eu sou muito teimoso. É o cúmulo da teimosia. Coitado do Lucas. Coitado da minha família, da minha mãe. Sou um bom amigo. Ah, isso eu posso dizer. 5 real oficial, ô! Muito obrigada. Eu acho que sim. Modéstia parte, sim. Uma das características de aquário, de que eu mais orgulho, assim, do meu signo. Que é o fato de ser amiga, leal. Eu sei guardar segredo. Sabe mesmo. 5, graças a Deus. E muito... Solícita, assim, sabe? Não sei se essa é a palavra correta, mas é porque ela é alguém que tem uma vida super corrida. E todas as vezes que eu precisei, ela não demorou muito pra responder. E quando eu precisei de um pouco mais, tipo assim, ô, atende ao telefone que eu preciso falar agora. Ela ficou me ouvindo, me ajudando, depois querendo saber como é que se resolveu. Ela é bem presente. Você é muito boa amiga, viu? Ah, gente. Uma das melhores aquisições que fiz nos últimos tempos. Me adquira mesmo, que eu tô em promoção. Às vezes eu posso ser meio imprevisível. Você é? Posso. Eu posso ser meio imprevisível, impetuosa, assim. Apesar de ser essa pessoa mais... Eu sou muito racional. Mas eu tenho uns ímpetos, assim, de vez em quando. Ai, vamos fazer outra coisa agora, não sei o quê. E não me fala não, porque eu fico muito frustrada. Fico muito. Eu já tô amando aquela ideia. E vamos agora, vamos. Eu quero ouvir um... Vamos. Ô, Gideassão. Prometo nunca te decepcionar, tá? Quando você me chamar pra alguma coisa. Posso ser meio imprevisível? É isso, né? É. 4 também. 4. Eu pareço meio frio, mas na verdade sou quietinho. Cara, 5. Isso é uma das coisas mais tristes do meu signo. E todo mundo que é de aquário tem uma cumplicidade em relação a isso. A gente pode parecer frio em vários momentos, mas a gente não é, eu juro. Lucas reclama, às vezes, mas você também já me entendeu, já compreendeu o que que rola. Enfim, 5. Comigo você ainda não foi, não. Comigo você tá bem boa ainda. Você tá... É, 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 é. Seu início. Daqui a pouco você tá me dando uma patada e eu vou achar linda. Fala, que linda essa patada, hein, garota? Não sei se pode considerar patada, mas sou muito sincerona. Às vezes faz um parque, aí dá uma assustada na pessoa. Mas assim, é, digo, de ser fria na hora de reagir a alguma coisa. Pô, alguém vem me mostrar alguma coisa e fala, ah, que legal. No fundo eu tô achando muito legal, mas acho que eu não consigo dizer o quão legal eu tô achando aquilo. É, não imprime. Pode ser, Tiago é um pouco assim. E o Tiago tem a lua em aquário, ele não consegue imprimir muito. Aí eu falo, você tá gostando? Ele fala muito. Eu falo, não tá imprimindo não, querido. Melhora essa cara. É, é bem isso. Individualidade é algo necessário pra viver. Meu Deus. 7, pode ser? 5. Eu sou super, assim, preciso me sentir uma pessoa individual, preciso ter meus momentos sozinha. Preciso cuidar de mim, preciso olhar pra mim, assim, saber que eu existo como um ser único nesse mundo, assim. Realmente isso faz parte de aquário. Muito lindo isso. E a outra é, não me segura não que eu fujo. Não aperta que espana, já diria minha avó. Duro é, como é que fala, administrar isso com a minha criação e o meu jeito de ser, de me preocupar com as pessoas, de querer agradar, de querer ser uma pessoa legal com todo mundo. Difícil administrar essa característica minha de não aperta que espana com essa coisa de querer agradar, de ser legal e tudo. Porque gera um conflito aí, nessas duas coisas não combinam. É verdade, porque você quer ser muito fofa, mas também não quer que fique muito com você não, né? Exatamente, exatamente. Mas eu sou, então, o número 4. 4. Que eu controlo. Agora, o que você acha que falam do seu signo, que é e, na verdade, você não é, além do lance da tecnologia? Ó, cara, eu sou quase tudo. Eu sou desligada, sou no mundo da lua, distraída pra caramba. Eu sou super criativa, inventiva, assim. Gosto de ir no contra-fluxo, fazer diferente do que as pessoas estão fazendo. Tipo, quando eu tinha uns 11 anos de idade, estava todo mundo na escola usando uma bolsa de uma marca daquele modelo. Eu peguei e falei pra minha mãe, mãe, tá todo mundo usando essa bolsa, acho que eu quero uma também. Aí ela falou assim, Sandy, por que você não faz diferente delas? Quando ela falou isso, me virou uma chave na cabeça. Eu falei, então eu quero uma mochilinha preta, assim, assim, não sei o quê. Minha mãe me trouxe uma completamente diferente da que as outras pessoas estavam usando minhas amigas. E eu fiquei sozinha, a única, usando aquilo na escola, orgulhosa. Tipo, eu não tava nem aí que eu não fazia parte da gangue, sabe? Literalmente diferentona. Diferentona. Isso é muito uma coisa de aquariano. Ó, tem famosos aquarianos. É, o Neymar é aquariano. Ai, que legal! Engraçado que vocês parecem diferentes de personalidade, mas são duas pessoas. Mais aqui nessa pegada. Shakira. Ah, que legal! Justin Timberlake. Ah, ele é o máximo. E Oprah Winfrey. Ah, e dá orgulho, hein, de ser aquariano. Oprah Winfrey sinistra, hein? Um cabeção. Que mulher sinistra que faz e acontece. É, aquariano é muito ligado ao mundo do intelecto, assim, sabe? Muito curioso, tudo quer aprofundar, quer saber, não sei o quê. E gosta dessa coisa de trocas inteligentes, de diálogos inteligentes profundos e tal. E a Oprah bem isso, né? Bem isso. Isso é bem essa cara. Ai, Timalia, que coisa malida ela, mamãe. Olha, eu vou te espremer terça-feira. Vou esfregar sua cabeça, esmigalhar ela. Você sabe que aquário, gêmeos e libra são signos de ar. E eu sou aquário, Lucas é libra, você é gêmeos, minha mãe é gêmeos. Viu? Tá tudo ali, ó, tudo na lua. Por isso que a gente já tá se dando muito bem. Já podemos fazer um quarteto. Já podemos fazer um quarteto. Obrigada, tá, por ter parado essa agenda louca. Ela tá gravando CD novo, que logo, logo vocês vão ver. Sempre, pra você sempre. Adoro. Obrigada, tá? Apenas morremos. Que linda. Beijo, coisa gostosa. Gente, é muito bonitinha, né? E ela é tudo isso aí mesmo. Ela é muito maravilhosa. Sou muito suspeita, porque eu sou muito fã. Sempre fui. Por achar aquela pessoa que a gente via e ouvia muito incrível. E depois que conheci melhor, passei a amar mais ainda. Porque realmente ela é uma pessoa muito especial. Muito divertida, muito leve, muito gostosa de conviver. Zero afetação. Cara, que mulher demais. E os aquarianos são assim mesmo, né? Essa vibe boa de gostar. Amo ter minha lua em aquário. Amo aquário. Ai, amo signos. E o próximo signo a gente também vai amar. Quem é? Peixes. Peixes. Ai, eu tenho um exemplar em casa. Maravilhoso de peixes. Eu amo esse signo. Você é de aquário? Gostou das explicações de Alessandra? De Sandy? De Sandy? Marca todo mundo aí. Coloca no comentário. Sei lá, chama. Manda, compartilha. Se inscreve no canal. E divulga aí o nosso vídeo. Porque, porra, mano. É a Sandy, bro. A gente tem que ir demorar pra essa mulher. Que essa mulher é minha vida. É a nossa vida. É a história da nossa infância. Beijo e até peixes.